A VOCÊNCIA Chorei tanto. Senti tanto a sua falta. E eu de você. Senti tanta saudade. Quase fiquei louco. Não tinha o momento do meu dia que não estivesse me perguntando onde estava você. Desejava você. Assim, assim, perto do meu lado, nos meus braços. Eu também. Tentei ser forte. Eu juro. Eu acredito. Até que Jimena me disse que te viu. Então minhas esperanças voltaram de que... de que algum dia... Ricardo, faz amor comigo. Eu preciso. Claro, meu amor. Eu também preciso. Sou amor... puro... sin col abductão. Muerte... eterno como o sol... Com o que se dibuja uma paixão Soñas com um amor Limpio com devoção Limpio é sacar as alas do coração Volar a onde anida a paixão A paixão é como um viento inquieto que se convierte em liberdade É saber que há alguém mais que vive deseando poderte encontrar Barriga de Janeiro E a差 Dialogestra Arquivo com devoção Obrigado.